Pai, Deus Poderoso, tem compaixão de mim Preciso da Tua graça abundante aqui Quebra meu coração e salva-me de mim Faz-me bem-aventurado em Ti Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor Confesso que me afastei, me esqueci de Ti Eu não sou mais que os outros Me ensine a ver quem sou Faz-me doar ao invés de possuir Esvazia o meu ego Enche-me de Ti Ajuda-me a confiar Mesmo quando a confiança me falta Ajuda-me a enxergar Mesmo quando meu olhar falhar Pai, Deus Poderoso, tem compaixão de mim Preciso da Tua graça abundante aqui Quebra o meu coração e salva-me de mim Faz-me bem-aventurado em Ti Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor Confesso que me afastei, me esqueci de Ti Eu não sou mais que os outros Me ensine a ver quem sou Faz-me doar ao invés de possuir Esvazia o meu ego Enche-me de Ti Ajuda-me a confiar Mesmo quando a confiança me falta Ajuda-me a enxergar Mesmo quando meu olhar falhar Mesmo quando meu olhar falhar Mesmo quando eu tenho Mesmo quando meu olhar falhar Mesmo quando eu tenho